Minha deusa rainha, minha abelha dona do meu coração, uma mulher que é toda minha. Você é o colírio dos meus olhos, é o brilho do meu sorriso, é o encanto do meu coração. Quero ser mais do que amigo, quero ser pra você seu eterno namorado e te quero meu bem pra sempre minha, minha sereia, minha deusa, minha menina, minha rainha. Pra juntos, meu bem, viver esse amor, esse amor que é só nosso. Você que chegou pra minha vida, me deixou chonado. E eu, o tempo todo, tô carente de você. Quem mandou ser tão linda assim. O que vou fazer da vida sem ter você aqui do meu lado? Seu jeitinho, seu dengo, seu cheiro, seu chamego, amor. Minha deusa menina. Sabe, eu realmente me questiono. O que vou fazer da vida se você não me trouxer o seu carinho? O que vai ser de mim hoje? Sem o seu dengo, sem o seu jeitinho de mulher. Seu charme, seu cheiro, seu chamego, seu beijo. Tô chonado, paixão. Não tem jeito, o tempo todo, tô carente de você. Querendo você. Afinal, você chegou. Chegou, tomou conta. Me deixou assim, apaixonado. E olha, minha princesa, minha menina. Você, nossa, não existe outra igual a você. Não há comparação entre o céu e o mar. Entre as estrelas. Só existe você, minha sereia. Minha rainha. Minha deusa. Você bagunçou aqui o coração desse seu poeta. Fez esse poeta imaginar loucuras. E agora, minha menina, eu quero você. Não quero só ser um bom amigo. Te quero mais do que isso. Te quero comigo. Pra sempre, minha. Pra sempre. Porque vamos fazer uma festa dentro do nosso coração. Afinal de contas. Você me deixou assim. Chonado, chonado, chonadinho. E agora não tem jeito. Olha eu aqui. Querendo seu chão. Querendo seu chamego. Seu chamego. Seu carinho. Seu abraço. Seu abraço. Seu beijinho. Seu corpo de mulher. Seu corpo de mulher. Querendo seu coração. Quero ouvir seus passos vindo em minha direção. Quero ouvir seus passos vindo em minha direção. Te jogar na cama. Te amar. e juntos dormir abraçadinhos, o que você acha desse meu convite, aceita meu amor, aceita hoje juntos, eu e você no encontro, só hoje, amanhã e depois, seria um sonho, sem segredo, aumentando o desejo, e assim enquanto, eu te beijo, seu corpo, sua intimidade, o destino segue, e num minuto, a gente se encontra, num prazer absoluto, ah, meu bem, você que tanto pergunta, o que quero contigo, te quero comigo, e ponto final, num abraço apertado, todo dia, o tempo todo, não tem jeito, tô chonado, cê me deixou assim, quem mandou ser gostosa demais, linda demais, quem mandou ser esse mulherão da porra, oh, diávio, que trem lindo, cê me deixa louco, e eu, quero te deixar assim também, louca de desejo, paixão, quero descobrir, todos os seus segredos de mulher, te desvendar nos meus beijos, no meu toque, nas minhas carichas, com muita malícia, cê me deixa assim, safado, atiçado, doido de amor, uma vontade louca, ah, meu bem, te apertar em meus braços, tem jeito não, viu, te quero, o tempo todo, te quero muito, afinal, você realmente, me deixa louco, e assim, quem sabe, eu consiga te trazer pra pertinho de mim, pra absolutamente te dar prazer, te dar muito, muito prazer, minha deusa, afinal de contas, você, veio, me trouxe, esse desejo, me ganhou com um beijo, e agora, tudo que eu quero, é que esse nosso doce amor, seja eternizado no abraço, num carinho, num chamego, num denguinho, mas pra sempre assim, minha doce donzela, minha rainha, a mulher mais bela, quero você, que seu corpo encontre o meu corpo, que seu abraço, que seu abraço, encontre o meu abraço, e que minha boca, encontre seus beijos, você me deixa louco, apaixonado, me deixa assim, querendo viver essa vida, hoje, amanhã, pra sempre assim, De madrugada, o dia todo, quero sentir, quero você, quero tocar, quero amar, por todo o tempo, e até fora de tempo, Eu só sei que te quero, meu bem, te quero pra sempre comigo, te quero, simples assim, Por isso, estou apaixonado, muito apaixonado, falando do amor, dizendo que eu amo você, mais do que qualquer outra pessoa, ou coisa na vida, Isso é amor, isso é paixão, nunca termina, é algo que jamais vai acabar, afinal, minha deusa rainha, minha abelha, minha menina, Você tem tudo de bom, tudo de maravilhoso, meu bem, e é por isso que sou, completamente, apaixonado, por tudo que você é, Tenho certeza, que o nosso amor, nossa ligação, nosso sentimento, vai durar, eternamente, O que sentimos é forte demais, pra se perder ou acabar, te adoro amor, te quero paixão, te desejo, minha deusa do amor, minha princesa, minha linda menininha, Quero te fazer, mulher, te amo vida, te amo, meu amor, por isso te fiz esta declaração de amor, do mais íntimo do meu coração, espero que ela tenha alcançado, seu doce coração e te conquistado, Confira sua inscrição amor, e abra seu coração, com uma doce mensagem nos comentários, você é tudo pra mim, minha deusa, minha menina, minha mulher, Minha mulher, minha mulher, minha mulher... Legenda Adriana Zanotto